O Brasil tem o problema do machismo, do sexismo e do racismo. Para construir uma sociedade igual, onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, a gente tem que mudar, desde o pessoal até as políticas públicas. Temos que trabalhar muito nos próximos 14 anos para realmente ter um planeta que dê iguais oportunidades para as mulheres e para os homens. Historicamente os movimentos, às vezes as instituições acabam pensando políticas, vamos colocar mulheres nesses espaços, mas acabam sendo mulheres brancas, porque a gente não pensou a questão racial. E aí a gente pensa, vamos colocar a população negra, mas acaba tendo um número grande de homens negros e a gente não pensou a questão de gênero. Eu acho que o que as feministas negras estão falando historicamente é isso, de que a gente precisa pensar essas categorias não de forma isolada, de forma conjunta. Acho que é o primeiro passo, é romper com essa resistência de eleger contra qual opressão a gente vai lutar, entender que não dá para hierarquizar mais, que tem que colocar todas em pé de igualdade. Nós, do Instituto Vladimir Herzog, a gente vai por um dos caminhos, que é o caminho da educação. A gente acha que precisa trabalhar a questão da educação na formação dos valores. A gente tem que trabalhar desde a criança, aquela criança de creche, a criança do ensino fundamental, para entender a riqueza que é a questão de diversidade, a questão do respeito, entender que a pessoa que é diferente por gênero, religião, raça, cor, isso é uma coisa que agrega à comunidade dela e que ela tem que trazer e somar isso à sua cultura. Então, a gente acha que tem que trabalhar na educação, na formação das crianças, para que acham o respeito ao diferente. E aí, dessa maneira, você não vai ter os adultos que exercem essas violências. E aí, dessa maneira, você não vai ter os adultos que exercem essa violência. Obrigado.